Tudo acaba em pizza. Essa famosa expressão brasileira já pode ser exportada à política argentina. É que lá, a campanha eleitoral para a presidência da república chegou a um dos pratos mais queridos da gastronomia portenha, a pizza de mussarela. Através de uma iniciativa do bar e restaurante Los 36 Millares, os clientes poderão provar massas talhadas com o rosto de cada um dos candidatos. Tem pizza com a cara do governista Daniel Scioli e do conservador Maurício Macri, além dos demais candidatos, Sérgio Massa, Nicolás del Canho, Adolfo Rodrigues e Margarita Stolbisser. Tudo isso graças a uma técnica secreta, guardada a sete chaves, disse o gerente da rede de pizzarias La Continental, Mariano Arrieta, que implantou a técnica importada dos Estados Unidos. As inusitadas pizzas, no entanto, requerem um processo nada simples de produção. São gastos até seis horas para a confecção de cada uma, incluindo a preparação da massa e o cozimento no forno a lenha. Pela inovação, Arieta e o responsável de comunicação do estabelecimento, Rodolfo Ibanhas, esperam que os candidatos passem pelo lendário bar portenho para conferir as pizzas. O sucessor da presidente Cristina Kirchner sairá das urnas no dia 25 de outubro. Mesmo sendo o favorito, com 38% nas pesquisas, o governista Daniel Scioli pode não conseguir vencer as eleições já no dia 25. É possível que ele vá ao segundo turno contra o conservador Maurício Macri, que tem cerca de 25% da intenção de voto nas pesquisas mais recentes. Obrigado. 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 Obrigado.